Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória. Para você que está chegando agora, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, porque é muito importante ativar o sininho das notificações de novos vídeos para que vocês possam ficar por dentro. E fiquem ligados que ainda vem novidade por aí, tá? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim atualizar vocês sobre a minha criação. São garnisés, né? Mas... Tá levando, tá indo bem. Eu pretendo vender ovos, né? Pelo menos por enquanto, antes de começar uma criação de galinha maior. E no vídeo de hoje eu trouxe uma novidade. As minhas franguinhas, com seis meses, já estão botando. Começaram a postura, finalmente. Eu estava muito ansiosa para isso. Então eu vim mostrar para vocês. E tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal, como elas começaram a postura agora, aqui tem o galinheiro. Eu fiz o vídeo mostrando, né? As caixinhas para elas botarem. Porém, infelizmente, elas não estão usando tanto. É tipo gato, né amor? A gente compra um ninho, um bagulhozinho para elas e... Quem entra dentro é os gatos. É. Tem um vídeo ainda da Rin. Eu acho que eu vou deixar do lado aqui. Eu acho que eu ainda tenho esse vídeo. Bom, pessoal, ó, como vocês podem ver, são os ovinhos. Olha que gracinha. Muito pequenininho. Olha, esse daqui já tem até a manchinha de sangue. Tem até a manchinha de sangue, que é a primeira postura. Muito miudinhos, né? Então, eu tenho cinco, quatro, cinco, seis, sete franguinhas. Só quatro estão botando. É, três, no caso. A outra está botando, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho aonde ela vai botar o primeiro ovo dela. Ó, gente. Bem pequenininho. Agora, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aonde a outra galinha. A galinha que falta começar a botar, porque os outros ainda são bem pintinhos. Então, agora eu vou mostrar para vocês aonde a outra está começando a botar. Ah, ela saiu, gente. Tá gravando já. Bom, pessoal, o pouquinho que eu saí de dentro de casa, deixei tudo aberto. Olha isso. Olha só. Dá vontade de matar, né? Vai todo mundo para a panela. Virar para fora. Vai, vai, vai. Gente, ó, a galinha branca estava aqui dentro da rede, agora é pouco. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Ela botou o ovo. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Ó, está até quente ainda. Olha isso. Era a galinha que faltava botar. Agora são quatro galinhas botando. Olha a coisinha bonitinha. É, gente, elas estão botando na rede. É o segundo ovo que coloca na rede. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é bem curtinho. Vou mostrar um pouquinho delas para vocês antes da gente finalizar. Esse é o Alfa. É filho do Albertinho e da Doroteia. Foi o único galinho da ninhada que saiu. Aí tem a galinha branca, que é essa aqui. Que foi a que acabou de botar na rede. Eu queria mostrar ela na rede para vocês, mas não deu tempo. Aí tem as duas marroquinhas. Aí aqui a gente tem o Albertinho e a Doroteia. Albertinho. A Doroteia. As angolinhas. A pampa e a branquinha. Não coloquei nome nelas. Tá? A Doroteia, gente, ela está bem magra. No entanto que eu estou vendo para poder dar alguma vitamina para ela, alguma coisa. Vem cá, Doroteia. Vem cá. Vem cá, Doroteia. Doroteia, ela está bem magrinha, gente. Ela está botando, mas eu vou... Eu não vou deixar ela entrar mais no choco. Eu não vou deixar mais ela chocar. Ela está bem habilitada. Eu não sei se é porque ela estava trocando de pena. Ou se ela ainda está. Porque quando eles estavam, ela estava choca. Então eu perdi alguns ovos. Nem tanto que eu vou fazer um vídeo para vocês atualizando as galinhas que eram de palhaço. Mas é isso. Ali tem o patinho. Ele estava bem pequenininho. Ele nasceu em casa. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado para vocês poderem ver. Ele era bem pequenininho. Está com três meses. Tanto ele quanto as duas angolinhas. E para a minha infelicidade, gente, os três patos em casa é macho. As duas angolinhas é macho. E ele, a gente ainda está desconfiada que é macho. Meu vizinho, eu acho que é uma feminha. Porque a asa saiu rápido. Pessoal, aqueles três lá no canto são as três franguinhas que logo, logo vão começar a botar. E é isso. Os patos estão lá na frente. Eu estou tentando comprar uma fêmea. Umas duas fêmeas, mais ou menos, para poder deixar em casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E ativem o sininho. Tá bom, meus amores? Beijo a todos.